E a gente por falar em armas, em Arasatuba o número de casos de porte ilegal de arma aumentou 10% em relação ao ano passado. Toda arma deve ter aí um registro e o dono o porte dela. Mas como esse processo é burocrático, muita gente compra armas ilegalmente e isso é feito livremente na internet. Toda arma tem um registro, como se fosse uma identidade, mas apenas isso não basta. Quem tem uma arma precisa ter o porte dela, que nada mais é do que uma autorização da Polícia Federal. Só que esse processo é burocrático e difícil de ser aprovado. Por causa disso, muita gente encontra outros meios para ter uma arma longe dos olhares da polícia. E isso é feito facilmente pela internet. Existem várias páginas na internet que comercializam diversos tipos de armas e de munições. Numa simples troca de mensagens por e-mail com vendedores, nossa equipe de produção teve acesso a essa realidade. Em uma das mensagens, nossa equipe fez o pedido e a resposta chegou rapidamente. E com uma lista de armas à pronta entrega. O preço delas ultrapassa os R$ 1.500. As formas de pagamento também são informadas. Nossa produção também pediu uma arma raspada, ou seja, sem identificação. E outro vendedor informou que a compra pode ser feita em total sigilo e com segurança. E as armas já vencem o número de registro. Em outra troca de e-mails, o homem que comercializa as armas diz que a entrega pode ser feita até pelos correios. Na grande maioria das vezes, a pessoa tem a arma e sequer sabe utilizá-la. E quando a pessoa é surpreendida dentro de casa, por exemplo, ela não tem tempo de ter acesso a essa arma. Se ela deixar essa arma num local de acesso fácil, alguma criança pode pegar essa arma e algum acidente pode acontecer. Só em Aracatuba, no interior de São Paulo, de janeiro a agosto, quase 400 ocorrências de roubo foram registradas. Em grande parte delas, os assaltantes estavam armados. Nesse mesmo período, 27 homicídios foram registrados, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. E na maioria dos casos, a vítima foi morta a tiros. Por trás dessa realidade, está o porte ilegal de Arba. Nos últimos oito meses, esse tipo de apreensão aumentou 10% na cidade, em relação ao mesmo período do ano passado. Nós temos as pessoas envolvidas com crime, principalmente o tráfico de drogas, que são ameaçadas e acabam comprando armas clandestinas no intuito de se defender. Isso não justifica, é crime e se for surpreendido com essa arma, vai ser preso em flagrante. E existem aquelas pessoas ainda, que nós ainda fazemos esse tipo de flagrante, que eles receberam, principalmente sitiantes, receberam uma arma antiga do pai. A Polícia Civil acredita que as estatísticas de porte ilegal de arma de fogo só vão ser transformadas por meio da conscientização. Esse trabalho é feito nas escolas para ensinar as crianças sobre o desarmamento. Para a polícia, a familiaridade com uma arma de fogo pode começar nas brincadeiras. Quando a criança inicia, ela é presenteada pelos pais por uma arma de brinquedo. Isso já vai dando a ela uma sensação de poder nas brincadeiras. E quando cresce, a ideia é você ter a posse de uma verdadeira. Aí começam os riscos e são danos irreversíveis. Aí o jogo está feito, está tudo errado e a molecada acaba achando aquilo normal, acha interessante, acha que aquilo é uma forma realmente de defesa, que ele vai ficar ali muito mais valente com as outras pessoas. Aí todo o circo está armado, então a melhor coisa é não dar arma para a criançada, essas arminhas de brinquedo, porque então você vai acabar criando um adulto achando que esse conceito é o correto.